Forró demais! Meus corações apaixonados Forró demais falando de amor Lá quer dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Oh, oh, oh Oh, oh, oh E assim eu vou secar Toca meu ré Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, roubeiro O teu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Que ouça, me escuta E você ama, tá cantando pra você Vai! Tanto chegando Alô galera de Monsanto, a Bahia Galera de Pedra Vermeira Vai com nó Pra que dizer que é o fim Galera de Cate, Tela, Bahia e com nóis também Vê se arruma outra desculpa Galera de Macaúla, Seabra Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Galera do Piauí Galera de São João da Canabrava São Luís do Piauí Tocando forró demais Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, roubeiro O teu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta E você ama, tá cantando pra você Já tirando a pateia Vai Paguei o seu ideia Sai com forró demais ABR Gravações Gravando tudo ao vivo Arrê